E aí, gente, eu tô aqui pra falar do filme que tá fazendo bastante sucesso e é mega, mas mega inspirador, que é o Milagre da Sala 7 do Netflix. É um filme, assim, que tu pensa, ah, deve ser um filme legal, tipo aquele do Sean Penn, mas não, é muito melhor que isso. É um... não que o do Sean, né, não seja tão... mas é muito, sério. É um filme novo do Netflix, turco, de 2019, aí tu começa a ver o filme, assim, que a história é mais ou menos essa. Tem o Memo, que é um autista, um sério grau de autismo, assim, e tem a Ova, que é a filha dela, dele. Daí ele cuida da filha e tal, e a mulher dele morreu. E aí a avó deles, que cuidam mais, assim, deles, né. Que foi, guriazinha? Aí, a história começa, assim, com um enredo de uma mochila, porque vai acontecer uma grande injustiça, e como sempre, o lado mais fraco é o lado que fica pior, né, ainda mais se tratando da ditadura que era do momento. Então, nossa, é um filme, assim, emocionante que te faz chorar rios, chorar demais, e tu começa a pensar, bah, o que que é importante pra mim na vida? Quase chorei agora aqui, porque realmente é muito emocionante. E é legal, porque dá toda uma, dá toda uma perspectiva, assim, de vida, e ver como pode, assim, uma pessoa tão inocente, tão querida como o Memo, ser rachado de uma, quase de spoiler, de uma pessoa ruim, ou que fez alguma coisa ruim. Então, pra não dar nenhum spoiler, esse é um filme, assim, que realmente merece estar ali no top one. Tá no Netflix, aproveitem, olhem agora nessa quarentena, porque, bah, é realmente muito bom. E é muito interessante de ver que a Ova é uma menina pequena, e ela consegue transmitir os sentimentos dela pelos olhos, assim, ela é uma atriz muito boa, uma atriz mirim muito boa, que vai fazer bastante sucesso, porque ela consegue, assim, demonstrar tudo, as partes que ela fez, eu chorei bastante, porque ela consegue demonstrar, assim, o quanto ela tava com uma falta do pai dela, e por mais que o pai dela não seja normal, como os outros, ela realmente gostava, assim, demais dele, e a avó deles falava que ele tinha a idade dela, então ela achava isso o máximo, ele brincava com ela. Então, é um filme, assim, mega emocionante. Assistam com uns lencinhos do lado.